Salmo 117, 2 De igual modo, ser misericordioso é ser bom e implica a existência de uma preocupação profunda e genuína pelo outro, preocupação essa relacionada à compaixão e à misericórdia. Somos induzidos a ser bons porque nos importamos. Importar-se é a essência do amor abnegado de Deus, expresso para com o outro. Felipe Keller Felipe Keller